Nesta quarta-feira, em sessão da Câmara Municipal de Marabá, em homenagem ao dia da imprensa, 16 profissionais da área foram homenageados aqui com mérito jornalístico. Entre eles, seis do Grupo Correio de Comunicação, nesse grande dia que marcou a data do dia dedicado à imprensa e homenagens aos profissionais que vêm atuando em Marabá e região. E os discursos dos homenageados refletiram muito bem a importância dessa data. Ser reconhecido como destaque em relação a ser social media também, como jornalista, como comunicador também, através dos conteúdos, através das redes sociais. Isso é muito importante para mim e isso é resultado de um histórico, não é só de agora, mas também de algo que foi construído lá atrás. Eu que sou comunicador, eu que sou negro, eu que sou da diversidade, eu que sou formador de opinião, eu que sou da unidade. Além do respeito também dos povos, que a gente sente todos os dias, o que a comunidade necessita, o que a comunidade clama, o que a comunidade deseja. E a gente leva a verdade lua e crua, sabendo que as pessoas sofrem o que elas necessitam. Dentro do meio jornalístico, eu sou apresentador, eu sou repórter, gerador de conteúdo também. E para finalizar, eu quero finalizar com uma frase do filósofo Karl Marx, que ele dizia em uma de suas citações. Ele que também era teórico político e jornalista. A imprensa era livre, é um olhar unipotente do povo. Ela que dá confiança à personalidade do povo, que nele mesmo é vinculado e articulado de uma forma individual, para o Estado e para o mundo. A cultura que incorpora e transforma as nossas lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza as nossas formas públicas. Obrigado.